Vamos começar uma série nova de Yu-Gi-Oh! Memórias Verdidas PS1 Vamo'nós Vamo'nós A gente volta aqui de novo A gente vai chamar a gente pra duelar Vamo'nós Vamo'nós As primeiras cartas são fracas Vamo'nós Mostrando o jeito de conseguir cartas boas rápidas Conseguir cartas melhores quando começar a lutar com Maia Vou lutar aí Mas... Já temos aqui uma fusão Deixa eu fazer ela depois Colocar essa carta aqui Três... 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 Música Pela... Três... Tar譜ar. Deixa eu ... Temos a cura Ok... Temos a perna Ok. Cabelo, seto, água, cabelo, cabelo e pedra. Descemos o nosso primeiro duelo. Não estou lembrando aqui perto, mas... Aperta aqui, já vemos aqui agora. Quando eu ir lá com você, amanhã. Claro, vamos nessa. Vamos olhar aqui com a carta. Carta boa. Deixa eu tirar uma carta fraca aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que é que nós temos? Vamos usar essa daqui. Um modo de defesa. É mais alto, 1.200. Talvez ele ataque. Ele vai rodando. Vamos lá. Não. Vamos fazer essa fusão aqui. Um. 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 Vamos lá, vamos lá. Começamos novamente, eu e eu. Fiz uma carta, antes de adiar, uma carta do tempo pedra, e pessoal, vamos ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, vai ficar muito grande, para eu poder roubar ele no YouTube, e continuo com vocês no próximo vídeo, e valeu!